Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos dividores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração poderosa do Pai nosso. Salmo de número 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me cemirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dínias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, eis o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para aguardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, seguindo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente peguei e fiz o que é mau à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado nem concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantar. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem, Acião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos. E nas ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 121 Revantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. E livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma. Como um leão despedaçando-a. Sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto. Se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com mal aquele que tinha paz comigo. Antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Pessiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque os meus pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te odeará o ajuntamento de povos. Por causa deles. Pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Mas estabelece-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, desafiará a sua espada. Já tem armado o seu arco. E está aparelhado. E já para ele preparou almas mortais. E porá em ação as suas setas. Inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um posto e o fez fundo. E caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E sobre a violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e um charco de ludo. Pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca unindo ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-avindurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, Eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi na grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retere de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim, desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apreça-te em meu auxílio. Sejam a um confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que querem mal. Desolados sejam e pagam de sua fronta os que dizem ar, ar. Folguem e alegres em ti os que buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro e presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altiz. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já o romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se morreram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que ele as orações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqui eitai-vos e sabede que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Essas são a oração do Pai Nosso e os sete salmos poderosos. Você aí agora vai deixar o seu comentário, o seu pedido de oração e nós vamos estar clamando, orando e intercedendo por sua vida. Senhor Pai amado e Pai querido, nós apresentamos a esta pessoa que está do outro lado e está ouvindo esta oração. Que o Senhor venha entrar com providência na área que ela necessita. O Senhor é o Deus que sonda corações, que muda cenário e histórias. Nós criamos o Pai de forma unânime e o Senhor já está agindo na vida desta pessoa. Deus é o terceiro clã por cura, por milagres, por bênção, por providências, por restituição, e restauração da Tua parte. Senhor Jesus amado, dai-nos um dia, uma manhã, abençoadíssima, ao longo do dia, à noite, à tarde, a qualquer horário que essa pessoa possa estar ouvindo esta oração. Que o Senhor venha abençoá-la, enchê-la da Tua alegria, da Tua paz, sentir, ao Pai, o gosto da salvação e a Tua presença. Senhor Deus amado, conforta corações. Deus, visita esta vida neste momento ao qual nós oramos. O Senhor sabe o que esta pessoa está passando e eu creio que ela está orando juntamente e está pedindo ao Senhor para ajudar ela na área que ela necessita. Oh Pai amado, eu coloco a vida de todas essas pessoas em Tuas mãos e Tu venha os abençoar e os fortalecer. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, assim eu oro. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você gostou deste vídeo, desta oração, compartilhe com mais alguém no grupo da família, a um amigo ou alguém que você conheça que está precisando de uma mensagem da parte de Deus. Não se inscreva, não se esqueça também que se inscrevesse em nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.